E a taxa de desemprego registrada no Brasil foi de 6,9% no trimestre que encerrou em junho, a menor em 10 anos de acordo com a PNAD contínua Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios feita pelo IBGE. Sobre esse resultado eu converso agora com a Patrícia Pellatieri, diretora adjunta do DIESE. Patrícia, ao que se deve esse bom resultado? Boa noite. Boa noite, Gihana. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É sempre bom vir falar de bons resultados. Aqui acho que a gente poderia sintetizar a causa, vamos dizer assim, desses bons resultados, tem muito a ver com políticas adotadas para tornar a renda disponível no país. Então, desde o início desse terceiro governo Lula, vários programas de disponibilização de renda foram retomados ou foram criados. Então, você tem novos beneficiários do Bolsa Família, teve antecipação de precatórios, retomada da concessão de aposentadorias. Tudo isso deixou a renda mais disponível no país, fomentando o consumo e a gente sabe que isso produz um efeito muito positivo na economia e na produção. Além disso, tem os novos programas de investimento, grandes programas de investimento público, a retomada das obras do PAC, enfim, um planejamento para a retomada da economia. Tudo isso leva, então, a esse fomento, vamos dizer assim, a essa esperança na economia, porque a economia vive muito de expectativas. Então, você ter perspectivas também ajuda nesse cenário e a resposta vem, então, no mercado de trabalho. Então, nós temos ainda muito o que caminhar, não é que o mercado de trabalho tenha se resolvido, mas as notícias certamente são alentadoras. Depois de anos aí, onde a gente teve perdas muito fortes no mercado de trabalho, tanto de emprego como de renda. E são dois indicadores que estão em recuperação. Agora, Patrícia, o resultado poderia ser melhor se a taxa de juros caísse mais? Não tenha dúvida. Então, como eu estava dizendo, embora a gente tenha esses resultados que são muito importantes, significativos, nós ainda temos uma quantidade de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas extremamente alta. Nós estamos falando de 7 milhões e meio de pessoas que estão desempregadas hoje. Nós estamos falando de mais de 3 milhões de desalentados. Nós estamos falando de 19 milhões de pessoas que estão subutilizadas, sem contar aqui naquele volume de trabalhadores e trabalhadoras que não têm nenhuma proteção, estão no trabalho informal. Portanto, nós temos muito ainda o que melhorar. E não tenha dúvidas de que, embora a economia tenha dado esses sinais de melhora, o PIB foi um indicador melhor do que estava previsto em 2023. Deve repetir essa performance em 2024, mas nós poderíamos estar numa situação muito melhor, tanto na geração de emprego, como o mais importante nesse momento, talvez, na qualidade desses empregos e numa melhor remuneração. Nós continuamos sendo um país de baixos salários e as ocupações que estão sendo geradas também são de baixa remuneração. E não tenha dúvidas de que a taxa de juros, ela talvez seja o elemento mais importante que trava esse crescimento econômico e trava, inclusive, as possibilidades do governo fazer maiores investimentos, porque a taxa de juros, ela se reflete diretamente no orçamento, porque é dali que sai o pagamento do serviço da dívida. Portanto, quando a gente fala que é necessário baixar os juros para a economia, de fato, crescer e ter uma persistência, nós estamos dizendo, inclusive, de abrir espaço orçamentário para maiores investimentos. Agora, a tendência é que o desemprego continue caindo? Qual que é a perspectiva nesse tema? O que nós estamos observando é que essa taxa, ela deve se manter, as reduções, elas devem ser mais modestas, a menos que nós tenhamos, então, outras medidas macroeconômicas, por exemplo, a retomada da redução da taxa de juros para acelerar, portanto, essa geração de empregos e de melhoria na remuneração. Então, para que a gente tenha resultados mais efetivos, nós precisamos de outras medidas, porque essas medidas já adotadas de incentivo ao consumo, tudo indica que elas já estão em uma fase de esgotamento, para um impulso maior, você precisa de outras medidas de fomento à economia e aos investimentos, público e privado. Muito bem, resultado positivo, a gente comemora, mas é sempre importante ressaltar o absurdo que é essa taxa de juros ser mantida nesse patamar, decisão somente política, não tem nenhum motivo. Muito obrigada, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite.